Olhe amor, tô morrendo de saudade Coração tá com vontade De sentir o seu pulsar Olhe amor, eu e todos os meus planos Se perdendo em desenganos Eu vi meu mundo desabar Olhe amor, foram tantas por aí Dias vezes que menti Que eu tinha te esquecido Olhe amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fiz minha vida mais sofrida Vem comigo, quero ouvir você! Olhe amor, a saudade dói demais Oh, voltou na minha paz É difícil te esquecer Olhe amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça Olhe amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça Olhe amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça Olhe amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça Olhe amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça Olhe amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça Olhe amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça Olhe amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça Olhe amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça Estou perdendo a cabeça Estou perdendo a cabeça Obrigado, gente!